O Homem de Gelo Não recebe nem recado Só está preocupado Em guardar seu coração O Homem de Gelo É um decepcionado Não acredita nas pessoas Nem nos filmes de cinema Vê TV o dia inteiro De baixo tudo como eu tô Só tem um som e um quarto Pra acalmar a solidão Mas ele mudou Desistiu de ser solteiro Até cortou o cabelo Pra causar boa impressão Comprou umas roupas novas E se esconde no banheiro Vê o sol o dia inteiro Pra poder se esquentar O Homem de Gelo 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 Não tem namorada Não tem nenhum amigo E nem telefonema Não escreve pra ninguém Não recebe nem recado Só está preocupado Em guardar seu coração O Homem de Gelo O Homem de Gelo É um decepcionado Não acredita nas pessoas Nem nos filmes de cinema Percebeu o dia inteiro Debaixo do cobertor Só tem um som e o quarto Pra acalmar a solidão Mas ele mudou Desistiu de ser solteiro Até cortou o cabelo Pra causar boa impressão Comprou umas roupas novas E se esconde no banheiro Vê o sol o dia inteiro Pra poder se esquentar O Homem de Gelo 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh